Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e estamos aqui novamente com mais uma virada de tabela do Rally. Agora é para o mês de setembro, né? Primeiro de setembro, bem-vindo setembro. Me acorde quando setembro acabar. Vou ser sincera, eu já vi o acessório, né? Porque as pessoas me mandam, a gente conversa sobre isso e tudo mais. Mas eu não vi direito os adereços, porque eu estava enviando um look que eu fiz dois dias atrás. E daí não estava a lupa na mão da minha queridíssima, né? Daí eu fui lá procurar a lupa e a lupa desapareceu, porque a lupa era do mês de agosto. Então agora, assim, setembro estamos aí, vamos lá, vamos ver como é que ficou essa tabela. Eu não vi nenhum dos outros prêmios, não sei quais são os prêmios da Bolsa Grande. Só vi o acessório mesmo e esse acessório vai dar uma controvérsia ainda, gente. Assim, tá dividido, metade as pessoas gostaram, metade não gostaram, vamos lá. Ai, antes de começar o vídeo, não posso falar muito disso, não vou começar a chorar, gente. Mas eu fui ver a minha meta de quanto tempo falta pra eu conseguir monetizar o meu canal. E, gente, falta cem horas, na verdade, cento e uma horas, né? Mas eu vou deixar o print aí pra vocês, olha isso. Gente, eu fui ver, eu me emocionei, eu quase comecei a chorar, falei, não, fica plena sem gravar o vídeo ainda, né? Vamos conseguir mais horas. Então, muito obrigada a todo mundo que assiste meus vídeos até o final, quem fez mais a tona dos meus vídeos, quem deixa rodando pra eu ganhar visualização, muito obrigada, continuem assim. Agora vai ter anúncios, né? Provavelmente semana que vem já. Mas, enfim, vamos lá, vamos mostrar aqui pra vocês. Ih, gente, cadê as peças aleatórias que eu ganhei? Cadê? Apareceu. Primeiro, vamos pelo visual dessa tabela, né? Ai, meu Deus, spoiler. São adornos, mentira, são... não, são adornos mesmo. Um até, o primeiro até... Aqui, ó, esse primeiro, a bolsa pequena, tá parecendo um adorno de banheiro, assim, tipo... Na real, esse aqui tá parecido com um colar, mas, de fato, né? É um adorninho. Vamos lá colocar no banheiro. Aí a média é um tronco, assim, com uns... não sei. E a grande é a mais bonita, né? Que parece um colar, mas, de fato, não é. O que eu achei dessa... desse novo design, como eu falei pra vocês, sempre tá bonito, sempre tá bem feito. E eu não gosto quando o fundo tá branco, eu já falei isso daqui pra vocês. Quer dizer, o fundo tá sempre branco, mas eu não gosto quando as peças que eu ganho da ponta são, basicamente, um quadrado branco com um risco no meio. Tá uma pegada meio anos 20, eu achei, né? Essa coisa de franjas. Será que vai vir mais coisas de franjas aí pra nós? Eu adoro coisas de franjas, mas elas são muito caras. Enfim, não sei qual era o objetivo deles com essa tabela de prêmios, mas vamos ver aqui agora os prêmios. Isso aí. Começando aqui pelo acessório de cabelo. Gente, presta atenção nesse acessório de cabelo. Vou falar pra vocês o que eu achei. Eu gostei, tá? Eu adorei o acessório de cabelo. Vamos entrar aqui pra mostrar ele inteiro pra vocês. Eu gostei, sim, do acessório de cabelo, sabe por quê? Porque ele é igualzinho o acessório ou o cabelo do The Sims 4 de vampiros. Não gosto muito do The Sims 4, assim, né? Como uma boa jogadora de The Sims, não curto muito o The Sims 4. Mas me lembrou muito, gente, o The Sims 4. Eu até entrei no jogo pra gravar, pra mostrar pra vocês. Eu vou deixar ele passando aí. Olha, gente, é igual. Gente, ele de fato é muito parecido com esses cabelos do The Sims. Só comparem. Pois é. Nós temos para os níveis 4, 22, 39, 46, 56. Eu gostei bastante dessa serrende de níveis, porque são os níveis, assim, mais próximos de eu atingir. Ok, agora mais uma bolsa. Gente, o Covent não cansa de colocar essas bolsas chatas de 18 mil. Peraí, o que é isso? Uau, gente, o que é isso? É um casaco de flores transparentes. Eu adoro coisas transparentes. Eu amei essas bolsas grandes. Tomara que eu ganhe isso por primeiro. Bolsa média agora. Vamos ver se tá mais variado do que a primeira tabela, né? Que era só óculos e enfim. E aí, temos uma variação aqui de vestidos. Vestido verde muito feio, né? Sempre tem vestido verde. Já perceberam? A gente sempre ganha um vestido verde. Eu já percebi. Um casaco, mais vestidos. Casacos caros. Amei. Bolsa pequena. Agora, vestidos floridos. Eu não gosto. E suéter, gente. Por que as pessoas insistem em suéter? A gente já falou que a gente esquece que suéter existe. Shorts, calças. Ok. Saias. Tá bem variado mesmo, gente. Eu adorei. Essa tabela nova. Eu tô realmente ansiosa pra começar o Harley e ganhar esses prêmios. Porque eles estão bem variados. Tem bastante coisa legal. Agora, vamos ver os adereços novos. Aqui no daily de hoje, né? Adereços. Mão direita. Isso aqui é o que eu ganhei. Ai, que lindo. Que isso? Que? Gente, o bagulho é lindo aqui. Tá vendo? Lindo. Aí você clica, o negócio fica... Eu não consigo nem escrever, gente. Parece um cookie. Não sei. Não, cookies são lindos. Isso aqui parece um negócio achatado horrível. Ah, esse buquê voltou, né? Porque ele já existia. Isso aqui nada a ver, gente. Tem essa espada aqui. Notebook. Não um notebook de... Notebook. Notebook é um livro de anotações. Então, livrinho de anotações. Ai, meu Deus. Parece do RuPaul's. Adorei. Um microfone dourado. Não sei pra quê. Muito lindo isso. Nada a ver. E um buquê novo. Vamos ver no chão aqui que nós temos... Gente, o que é isso? Ai, que lindo. Um labrador. Meu Deus. Estranhos, mas gostei. Agora, vamos ver se tem alguma asa no... Uma arara amarela. Só. Ok. Não sei muito bem o que dizer sobre esses acessórios. Não sei se eu gostei deles ou não. Eu não sei muito bem o que dizer. E vocês perceberam a referência aqui? Tá vendo que esse desafio dele é depois da torre e é Rapunzel? E vocês viram aqui o que tem de acessório para a mão? Tem esse negócio. Então, é Rapunzel da Barbie. Se você não jogou meu jogo de texto da Rapunzel da Barbie ainda, o Kovic tá mandando você jogar. O Kovic tá falando. Olha aqui, Rapunzel da Barbie. Vai lá jogar o jogo de texto da Isa. Foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me fala o que vocês acharam da tabela nova desse mês de setembro, né? Sobre a minha casa de moda agora, se você quiser entrar nela, coloca os filtros privada e o nome tá aí do lado. Tá fazendo sofisticados ainda. Esperamos que o próximo Rally seja feroz, pois vamos fazer um esquema de intercalar entre grupos e Rallys, etc. Você também está muito convidada ou convidado para participar do meu grupo no Facebook. O link tá aqui na descrição. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Saiba que você me ajudou muito assistindo até aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho